Olá pessoal, eu sou o Douté Alexander, a Oi Faixopé, e hoje no Praticando Magia, eu vou seguir a mesma pegada de banimento, purificação, limpeza, e neste caso, um descarrego completo através de um sabonete de purificação. Bom, purificação é o top número 1 que as pessoas me pedem, e há muito tempo eu fiz um sabonete, sabão de coco, canfra, limão, que é um sucesso até hoje. Fiz um outro depois, bem poderoso de banimento, vocês podem ver depois, eu vou ver se o pessoal aqui bota o card para vocês poderem olhar. E hoje eu trouxe mais um simples e simples que você pode fazer, vender na sua lojinha, enfim, você vai ainda ganhar um dinheiro, então vamos para uma explicaçãozinha e para a ação. Bom, eu peguei um sabonete de enxofre, o que ele já vem preparado com enxofre, que vocês sabem que é altamente antissético, você pode usar a marca que você quiser, tá bom? Um sabonete de enxofre, tá vendo? Porque aqui ele já está ralado. Sabonete de enxofre, como eu falei, ele é antissético, ele não só trata a pele, tira feridinhas, faz um monte de coisa que você vai achar facilmente na internet, mas ele, usado esotéricamente, ele limpa a aura e reconstitui uma aura ferida por sentimentos nocivos, feitiçaria, olho grande, inveja, coisas ruins. Bom, aqui vocês já viram que eu peguei o álcool de cereais, com cânfora, vou pedir o pessoal botar aqui rapidinho como é que eu fiz. E eu coloco uma boa quantidade, vai ficar bem cheiroso o meu sabão, o meu sabonete, dentro da minha base do sabão. Aqui eu começo a mexer o álcool e o sabão, o sabonete. Já vou falando e fazendo para vocês. Ele tem que descansar um tempinho, mas como aqui é um programa, eu tenho que agilizar o processo. Ele vai começar a desmanchar aqui dentro. E eu tenho aqui pó do cravo da índia, que é altamente purificador de qualquer, contra qualquer energia nociva, certo? Vamos ver no processo. Aqui ele já descansou por um tempo, evaporou bastante, acho que umas duas horas, quando a gente gravava outro programa. E eu vou colocar pó de turmalina negra. Pó bem fininho de turmalina negra. Equivalente a uma colherzinha. Esse sabão é fantástico para purificar, limpar, tirar qualquer forma e pensamento, miasmas. Eu vou apertando, ele começa a voltar a original dele. Olha, já está começando a ficar um pouquinho por dentro de novo. Eu vou pegar um pouquinho de água só para ajudar nesses 40 minutos, só isso aqui. Aí ele voltar ao ponto dele. A água vai trazer de novo aquele ponto original dele. É uma fórmula fantástica. Imagina você fazer bolinhas, botar numa caixinha para os seus clientes, pessoa que foi na sua casa esotérica, jogou um baralho, foi na sua umbanda. Olha que maravilhoso. você pode vender, vai melhorar a sua renda da sua casa e você vai ver como vai melhorar a vida do seu cliente. Muitas vezes o cliente vem na casa da gente, o cliente vem na casa da gente, faz o trabalho, mas ele precisa continuar em casa também um trabalho energético. E aqui no canal, tudo o que eu ensino é exatamente para que você tenha todo esse conhecimento e ajude o seu cliente a materiais simples com uma turmalina desse tamanho que você quebra, penera. Você já aprendeu o que pode fazer com bagaço grosso na vela, de banimento e a parte fininha é o sabão. Olha a textura que ele está ficando. Olha a textura que ele já está voltando. depois eu vou gravar para vocês um óleo para selar a porta também. Maravilhoso. Vamos proteger, vamos proteger que a vida está aí e a gente nunca sabe a energia que o outro está emanando. Quanto mais vocês souberem, mais se protegem, melhor a vida fica. Eu volto daqui a pouquinho, vou gravar de novo como ficou após ele descansar. Voltamos agora para mostrar a vocês que maravilha. Ó. Ó. Enquanto eu gravei outro programa, mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho. E é claro que ele seca melhor depois. Eu vou pegar algo para misturar um pouco de óleo essencial de alicrim. botinhas de óleo essencial de alicrim. O alicrim vai dar um cheiro maravilhoso e um sentido de transmutação que o alicrim trabalha na faixa vibracional do lilás. deixa eu pegar aqui uma um pilãozinho para eu poder misturar para não botar mão pura no óleo essencial. Certo? Está aqui. Misturo bem. Aqui eu estou fazendo um programa, é mais rápido. eu uso da cabeça aos pés sete dias com água quente para transmutação de energia. Quem não gosta de água quente toma com frio sem problema nenhum. Sabão de enxofre de qualquer marca procure marcas boas sempre de qualidade. Nossa, o aroma está fantástico. Vocês não têm noção. Vou dar uma ideia. Vocês podem vender em formato de vou pegar minha madeirinha aqui de apoio. Vocês podem vender em formato de bolinha. Vocês podem vender em formato assim. Com papel acho que é salofone, né? Olha, o meu já está bem mais seguro, olha. Olha lá. Você pode vender assim. Sete desse. você pode fazer uma barra. Eu peguei até uns potinhos para dar uma ideia de vocês botarem dentro de um potinho desse. A pessoa pode usar combucha ou esfregar o próprio sabão no corpo. Aqui, olha. Dá para tomar um banho maravilhoso ainda só para cada um desse. Olha isso. ele vai reconstituir a sua aura e te ajudar a melhorar em tudo. Bom, fiz sete bolinhas. Você pode botar assim depois de seco. Claro, vai ficar bem bonitinho para você vender, para você fornecer para os seus clientes. Olha que bonitinho. Você ainda pode botar uma buchinha aqui em cima qualquer vasilinha você vende. Olha que bacana também. Bem baratinha essa. Olha que bonitinho. Para você fornecer para o seu cliente. É artesanal, tá, gente? Não sei se a bolinha é certinha demais, não. Isso aqui é artesanal. O importante é a sua mão, a sua energia, os componentes poderosos. Olha que bonitinho. Tomar cuidado para uma criança comer também pensando que é um doce. Olha que bonitinho. ideia de você fazer uma buchinha de palha ficar lá no seu centro espírita, no seu espaço. Ok? Bom, pessoal, acabamos aqui de finalizar o sabão. Aqui ficou essa parte. Aqui a ideia que eu dei para vocês. Se você for fazer para vender, pega o óleo essencial que eu falei para você usar aqui, bota um pouquinho no álcool de cereais e quando você for vender você faz isso para a pessoa ficar bem cheiroso. Uma dica aí, bem forte, bem bacana. Olha que delícia. despeje bastante. Fica maravilhoso. Cabeça aos pés. Ah, dotemas, a minha cabeça, a minha coroa. Quem não pode, não pode, não faz. Quem pode, faz, porque é maravilhoso. toda vez que eu boto uma fórmula aqui que fala da cabeça aos pés é muita coisa que se bota de que não pode, de que não pode isso. Como eu não trabalho com essas lendas urbanas, limpeza para mim é limpeza. É igual uma pessoa que eu não tenho um problema e ela tem que tomar um intravenoso de uma química muito forte. Ninguém quer. mas se tiver necessidade de combater alguma coisa ruim vai tomar. Mesma coisa como você limpa da cabeça aos pés no sentido da totalidade energética do ser humano. Outro detalhe, para vocês que são da escola esotérica, esta magia vai agora para a escola esotérica com um bônus maravilhoso para vocês que estudam lá comigo, para vocês aqui do canal, mais uma doação de sabedoria, energia para ajudar vocês. Façam, usa, usa na família, bota na sua lojinha, no seu centro de umbanda, na sua tenda cigana, na sua casa de canoblé, venda, vai ajudar muito trazer mais uma renda para vocês. Bom, sempre pedindo o quê? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, se ajuda a gente, assim como a gente está sempre ajudando a todos vocês. Sou o Dr. Alexander, a Oi Faixopé, mais um sabão de limpeza, purificação, banimento e energia, que quando sai ruim, entra energia boa. E eu termino o programa desejando o quê para você? Sorte! E o que mais? A Xé! 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 Tchau.